Fala pessoal, seja muito bem-vindo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar mais uma vez dessa plataforma aqui, Amelios. Amelios, para quem não sabe, é uma plataforma que te dá dinheiro através de cashbacks. Você pode ganhar dinheiro enviando notas fiscais de supermercado ou drogarias ou também comprando dentro da plataforma. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar como você vai ganhar dinheiro fazendo viagens no Uber e no 99. Se você faz muitas viagens através do Uber e do 99, você não sabe que você está perdendo muito dinheiro. Você pode receber uma boa parte da sua viagem através desse aplicativo aqui, Amelios. Então eu vou mostrar para vocês na prática como que vocês vão fazer uma corrida através desse aplicativo da Amelios. Você simplesmente não vai abrir o aplicativo direto aí do seu celular do aplicativo. Você vai entrar na Amelios primeiro, entrar na Uber e depois fazer a corrida. Então eu vou te mostrar como que você vai fazer. Porque fazendo isso, você vai ativar os cashbacks. Aí assim que você terminar a viagem, Amelios já vai ficar sabendo que você fez uma viagem na Uber e você vai ganhar um dinheirinho aí extra. Extra não, né? de volta. Então é praticamente uma poupança forçada. E você também vai ganhar dinheiro enviando notinhas fiscais de supermercado ou farmácia. Tá bom? Então vamos lá para a tela do meu celular. E antes disso eu vou te pedir para você se inscrever no canal e ativar o sininho para a notificação dos próximos vídeos. Tá bom? Então vamos lá para a tela do meu celular que eu vou te mostrar como que você vai fazer uma viagem no Uber através da Amelios. Bom, agora eu vou abrir aqui o meu aplicativo aqui da Amelios e vocês podem perceber que aqui já vai aparecer aqui uma série de produtos que você pode comprar aqui dentro, aqui é o Gois da Natura. Você pode ganhar cashback de volta. aqui ó, eu vou digitar aqui Uber e vai aparecer um aplicativo aqui para mim. Aqui ó, fora Uber, pode ver que aqui tem outros aplicativos aqui ó, Loja Americana, Netshoes, tem muitas outras lojas aqui, Magazine Luiza. Se você tem o costume de fazer compras pela internet, compra por aqui ó, abre o seu aplicativo, aplicativo da sua loja aqui dentro da Amelios, porque uma parte da sua compra vai voltar para você. É como se você tivesse desconto e fazer uma poupancinha forçada. É igual essa aqui que eu vou te explicar agora sobre a Uber, é a mesma coisa. Aqui ó, o aplicativo é esse aqui, nós vamos entrar, aqui ó, a própria Amelios já está me direcionando para o meu aplicativo do Uber. E agora eu vou fazer uma simulação de uma viagem aqui ó, tá vendo aqui ó, é aqui tá o destino né, eu vou colocar aqui o destino para onde é que eu vou. Vou colocar um endereço qualquer aqui, só para fazer uma simulação para mostrar para vocês como é que faz. Aqui tem o costume de chamar Uber e já sabe como é que funciona. Você vai fazer só isso, só abrir o seu aplicativo aqui dentro da Amelios para você ganhar. Porque a Amelios já está sabendo que você está usando ela para fazer sua viagem. Vou colocar um endereço qualquer aqui, pronto. Pode ser esse aqui, pronto. Aí eu vou confirmar aqui, aí eu já vou me direcionar lá para o aplicativo. Beleza. Aqui já estou aqui no aplicativo do Uber, já vai como se estivesse pedindo o carro. Agora é só escolher o tipo de serviço, você escolhe aí da sua preferência e pronto. É só confirmar aí a viagem, depois que você fizer a sua corrida, dependendo do valor que for, o seu cashback vai cair na sua conta da Amelios, tá bom? Então é isso aí pessoal, não vou confirmar aqui porque senão eu chamo o carro. Bom, espero que vocês tenham entendido aí como que se faz uma viagem na Uber dentro da Amelios. E para você se cadastrar na Amelios, basta você clicar no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo e você fazendo o cadastro, você já vai ganhar R$ 5,00 de cara para você começar a ir com o pé direito dentro da plataforma. Então clica no link aqui embaixo na descrição do vídeo e faça o seu cadastro para você ganhar R$ 5,00, tá? E você também ganha também indicando para os seus amigos. Lá dentro da plataforma tem o indica e ganhe, você indica para qualquer amigo seu, qualquer parente e você vai estar ganhando e a pessoa também vai estar ganhando, tá? E antes de você ir no supermercado, você clica em notas fiscais, vai ter lá uma série de produtos de mercearia, limpeza, saúde e beleza, bebidas, bebidas alcoólicas. Então você analisa primeiro as marcas que estão lá disponíveis para quando você terminar de fazer a sua compra ou você enviar a notinha e ganhar cashbacks a mais, tá? É uma poupancinha forçada que você vai ter aí no seu celular, que não vai te doer nada, não vai tomar o seu tempo. E eu tenho certeza que você vai gostar, você vai ganhar uma graninha aí, que vai te ajudar aí, né? Talvez no seu orçamento, para você colocar uma gasolina, para você fazer um lanche aí com a família. Então vale a pena, porque tudo que você for fazer no seu dia a dia, você vai estar usando amelios, tá certo? Que aí você vai estar ganhando um dinheirinho, tá bom? Então corre lá, se cadastra, clica no link aqui, que você tem certeza que você não vai estar perdendo o seu tempo, tá bom? E assista esses dois vídeos que estão aqui, que eu vou estar explicando um pouquinho mais sobre amelios. E eu tenho certeza que você vai me agradecer aqui nos comentários, eu ter te indicado essa plataforma, tá bom? Espero que eu tenha te ajudado de alguma forma, e já eu te agradeço e te espero no próximo vídeo. Valeu!